Profetas e Reis capítulo 21 O Fim do Ministério de Eliseu Chamado ao ofício de profeta enquanto Acabe ainda reinava, Eliseu viver o suficiente para ver muitas mudanças tomarem lugar no reino de Israel. Juízo sobre juízo, haviam alcançado os israelitas durante o reinado de Azael, o sírio, que foram ungido para ser o aguilhão da nação apostatada. As severas medidas de reforma instituídas por Jeú tinham resultado no extermínio de toda a casa de Acabe. Em contínuas guerras com os sírios, Jeuacás, sucessor de Jeú, tinha perdido algumas das cidades a leste do Jordão. Por algum tempo isso pareceu como se os sírios fossem tomar inteiro controle do reino. Mas a reforma começada por Elias e prosseguida por Eliseu tinha levado muitos a buscarem a Deus. Os altares de Baal estavam sendo abandonados, e lenta, mas seguramente, os propósitos de Deus iam se cumprindo na vida dos que haviam escolhido servi-lo de todo o coração. Foi por causa de seu amor, pelo extraviado Israel, que Deus permitiu aos sírios afligi-los. Foi por sua compaixão para com aqueles cujo poder moral estava debilitado, que ele despertou Jeú para exterminar a ímpia Jezabel e toda a casa de Acabe. Uma vez mais, através de misericordiosa providência, os sacerdotes de Baal e Astarote foram postos de lado, e seus altares pagãos subvertidos. Deus, em sua sabedoria, previu que se a tentação fosse removida, alguns abandonariam o paganismo e voltariam a face para o céu. E foi por isso que ele permitiu que calamidade após calamidade caísse sobre eles. Seus juízos foram temperados com misericórdia, e quando seu propósito foi cumprido, ele fez refluir a maré em favor dos que haviam aprendido a buscá-lo. Enquanto influências para o bem e para o mal estavam disputando a supremacia, e Satanás procurando fazer tudo em seu poder para completar a ruína produzida durante o reinado de Acabe e Jezabel, Eliseu continuava a dar seu testemunho. Teve que enfrentar a oposição, mas nada pôde impugnar-lhe as palavras. Foi honrado e venerado através do reino. Muitos vieram a ele em busca de conselho. Enquanto Jezabel vivia ainda, Jorão, o rei de Israel, buscou seu conselho. E uma vez, estando em Damasco, ele foi visitado por mensageiros de Ben-Hadad, rei da Síria, que desejava saber se a enfermidade que então o possuía resultaria em morte. A todos os profetas deu fiel testemunho, num tempo quando, de todos os lados, a verdade estava sendo pervertida, e a grande maioria do povo estava em aberta rebelião contra o céu. E Deus jamais abandonou seu mensageiro escolhido. Uma ocasião, durante a invasão síria, o rei da Síria procurou destruir Eliseu, em vista de sua atividade em alertar o rei de Israel quanto aos planos do inimigo. O rei da Síria havia se aconselhado com seus servos, dizendo, Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Este plano foi revelado pelo Senhor a Eliseu, que enviou ao rei de Israel, dizendo, Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinham avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos, e lhes disse, Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disposto a ser desembaraçado o profeta, o rei da Síria ordenou, Vai, e vê onde ele está, para que envie, e mande trazê-lo. O profeta estava em Dotã, e ouvindo isto, o rei enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite, e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Aterrado, o servo de Eliseu procurou-o com a notícia, Ai, meu senhor, que faremos? Disse ele. Não temas, foi a resposta do profeta, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E então, para que o servo pudesse conhecer isto por si mesmo, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que vejas. E o senhor abriu os olhos do moço, e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Entre o servo de Deus e as hostes dos inimigos armados, estava um grupo circundante de anjos celestiais. Eles tinham vindo com um grande poder, não para destruir, não para reclamar homenagem, mas para acampar em torno e ministrar aos desajudados e fracos servos do senhor. Quando o povo de Deus é posto em condições de apertura, e aparentemente não há escape para eles, somente o senhor deve ser sua dependência. Avançando a companhia de soldados sírios ousadamente, ignorante da presença das invisíveis hostes do céu, Elias orou ao senhor e disse, Fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, Não é este o caminho? Nem esta a cidade? Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, Ó senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, Feri-los-ei, feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse, Não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhe diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor. Depois disto, Israel ficou livre por algum tempo dos ataques dos sírios. Porém, mais tarde, sob a enérgica direção de um determinado rei, Hazael, neto do Hazael que havia sido ungido como aguilhoador de Israel, os exércitos sírios cercaram Samaria sitiando-a. Nunca Israel havia sido levado à situação de tão grande apertura como durante este cerco. Os pecados dos pais estavam, sem dúvida, sendo visitados sobre os filhos e os filhos dos filhos. Os horrores de prolongada fome estavam impelindo o rei de Israel a medidas de desespero, quando Eliseu predisse livramento para o dia seguinte. Quando o dia estava para amanhecer, o senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. E eles, possuídos de temor, se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixando as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, com ricas reservas de alimentos. Eles fugiram para salvarem a sua vida, não se detendo até que tivessem transposto o Jordão. Durante a noite da fuga, quatro leprosos, junto à porta da cidade, desesperados pela fome, tomaram o propósito de ir ao acampamento dos sírios, entregando-se à misericórdia dos sitiantes. Na esperança de aí, despertar simpatia e conseguir alimento. Qual não foi seu espanto quando, penetrando no acampamento, viram que lá não havia ninguém? Sem nada que os molestasse ou o impedisse, entraram numa tenda, e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestidos, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns aos outros, Nós fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Voltaram eles então depressa à cidade com as alegres novas. Foi grande o espólio. Tão abundantes foram suprimentos nesse dia, que havia uma medida de farinha por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo, como foram apredidos por Eliseu no dia anterior. Uma vez mais o nome de Deus fora exaltado perante os pagãos, conforme a palavra do Senhor, por intermédio de seu profeta em Israel. Assim o homem de Deus continuou a trabalhar de ano a ano, associando-se intimamente ao povo em fiel ministério, e em tempo de crise, ficando junto aos reis, como sábio conselheiro. Os longos anos de idolátrica, apostasia da parte de governantes e povo, tinham produzido seus maus resultados. A negra sombra da apostasia era ainda visível em toda parte. Embora houvesse aqui e ali os que se haviam firmemente recusado a dobrar os joelhos a Baal. À medida que Eliseu continuava sua obra de reforma, muitos eram recuperados do paganismo, e esses aprendiam a se regozijar no serviço do verdadeiro Deus. O profeta sentia-se animar com esses milagres da divina graça, e foi inspirado com um grande anseio de alcançar todos os que eram honestos de coração. Onde quer que estivesse, procurava ser um ensinador de justiça. Do ponto de vista humano, a perspectiva para a regeneração espiritual da nação era tão destituída de esperança como o é hoje para os servos de Deus que estão trabalhando nos lugares escuros da terra. Mas a Igreja de Cristo é um instrumento de Deus para a proclamação da verdade. Ela é, por ele, dotada de poder para fazer um trabalho especial. E se for leal a Deus, obediente a seus mandamentos, com ela habitará a excelência do poder divino. Se ela for fiel a seu dever de obediência, não há poder que possa permanecer contra ela. As forças do inimigo não serão mais capazes de suplantá-la que a palha para resistir ao remoinho. Está diante da Igreja a aurora de um dia glorioso e brilhante, se ela se revestir do manto da justiça de Cristo, recusando toda a vassalagem ao mundo. Deus conclama seus fiéis que nele creem para que inspirem coragem aos que estão sem crença e sem esperança. Voltai para o Senhor, prisioneiros de esperança. Buscai de Deus, do Deus vivo, força. Mostrai fé humilde e não vacilante em seu poder e disposição para salvar. Quando em fé nos apoderarmos de sua força, ele mudará, maravilhosamente mudará as perspectivas mais desesperadas e desanimadoras. Isso ele fará para a glória do seu nome. Por todo o tempo que lhe foi possível viajar de lugar em lugar através do reino de Israel, Eliseu continuou a manifestar ativo interesse na edificação da escola de profetas. Onde quer que estivesse, Deus estava com ele, dando-lhe palavras para falar e poder para operar milagres. Uma ocasião disseram os filhos dos profetas a Eliseu, Eis que lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. Segunda Reis, capítulo 6, versos 1 e 2. Eliseu foi com eles ao Jordão, encorajando-os por sua presença, dando-lhes instruções e mesmo realizando o milagre para ajudá-los em sua obra. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse, Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse, Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Segunda Reis, capítulo 6, versos 5 a 7. Tão eficiente havia sido seu ministério e tão vasta sua influência, que em seu leito de morte, até mesmo o jovem rei Jeoás, idólatra, com apenas um mínimo respeito por Deus, reconheceu no profeta um pai em Israel e admitiu que sua presença entre eles foi a de mais valor em tempo de prova do que a posse de um exército de cavalos e carros. No relato está escrito, E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Segunda Reis, capítulo 13, verso 14. O profeta havia desempenhado em favor de muita alma turbada e necessitada de auxílio o papel de um pai sábio e compreensivo. No presente exemplo, ele não voltou às costas ao jovem sem Deus que tinha diante de si, tão indigno da posição de confiança que estava ocupando e, contudo, tão grandemente necessitado de conselho. Deus, em sua providência, estava dando ao jovem rei uma oportunidade para redimir as faltas do passado, de molde a pôr o seu reino em terreno vantajoso. Os inimigos, os sírios, agora ocupando o território a leste do Jordão, deviam ser repelidos. Uma vez mais, o poder de Deus devia ser manifestado em favor do extraviado Israel. O morimbundo profeta ordenou ao rei, Toma um arco e flechas. Jeoás obedeceu. Então o profeta disse, Põe a tua mão sobre o arco. Jeoás pôs sobre ele a sua mão e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse, Abre a janela para o oriente, para as cidades da lei do Jordão que estavam na posse dos sírios. Havendo o rei aberto a janela de treliças, Eliseu ordenou-lhe que disparasse a flecha. Percorrendo o dar do seu caminho, foi o profeta inspirado a dizer, A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec, até os consumir. E agora o profeta provou a fé do rei, ordenando que Jeoás tomasse as flechas, ele disse, Fere a terra. Três vezes o rei feriu o chão e então se deteve. Cinco ou seis vezes a deverias ter ferido. Eliseu exclamou consternado. Então ferirás os sírios até os consumir, porém, agora só três vezes ferirás os sírios. Segunda reis capítulo treze versos quinze a dezenove. A lição é para todos os que ocupam posição de confiança. Quando Deus abre o caminho para a consecução de certa obra e dá garantias de sucesso, a instrumentalidade escolhida deve fazer tudo o que estiver em seu poder para alcançar os resultados prometidos. Em proporção ao entusiasmo e perseverança com que a obra é levada a termo será dado sucesso. Deus pode operar milagres em favor de seu povo unicamente quando este desempenha sua parte com incansável energia. Ele reclama para sua obra homens de devoção, homens de coragem e moral, com ardente amor pelas almas e zelo que nunca esmorece. Tais obreiros não acharão nenhuma tarefa demasiado árdua, nenhuma perspectiva demasiado sem esperança. Eles trabalharão indômitos até que a aparente derrota seja tornada em gloriosa vitória. Nem mesmo as paredes das prisões ou martírio em perspectiva levá-los a mudar de rumo em seus propósitos de trabalhar unidos com Deus para a edificação de seu reino. Com o conselho e o encorajamento dado a Geoás estava fim da tarefa de Eliseu. Aquele sobre quem havia descido em grande medida o espírito que repousava sobre Elias provara-se fiel até o fim. Nunca vacilara, nunca perdera sua confiança no poder da onipotência. Sempre, quando o caminho diante de si parecia inteiramente fechado, ainda avançara pela fé e Deus honrara sua confiança e abriu diante dele o caminho. Não foi dado a Eliseu seguir seu mestre num carro de fogo. Sobre ele, o Senhor permitiu que viesse uma prolongada enfermidade. Durante as longas horas de sofrimento e fraqueza humana, sua fé permaneceu posta nas promessas de Deus, e ele sentiu sempre em torno de si mensageiros celestiais de conforto e paz. Como nos carros de fogo de Israel e seus cavaleiros, estava ele agora côncio da presença cheia de simpatia dos anjos e foi sustentado. Através de sua vida, havia exercido forte fé, e ao avançar no conhecimento das providências de Deus e de sua graciosa bondade, a fé havia amadurecido em inamovível confiança em Deus, e quando a morte o chamou, ele estava pronto do Senhor a morte dos seus santos. O justo até na sua morte tem esperança. Provérbios capítulo 14 verso 32 Como salmista, Eliseu podia dizer com toda confiança, Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Salmo 49 verso 15 E com regozijo podia testificar, Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19 verso 25 Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfar-me-ei da tua semelhança quando acordar. Salmo 17 verso 15